Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, meus amores. Se você não é inscrito aqui no meu canal, convido você a vir aqui a se inscrever, né? Casinha da Cláudia, deixa aí o seu gostei no começo do vídeo ou no fim do vídeo pra não se esquecer. Comenta, compartilha aí com seus amigos. Nossa rotina hoje, meninas, nosso vlog, né? É de rotina de casa. Vou fazer um replante aqui, vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma mudancinha lá na minha sala de jantos, espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo hoje, meus amores? Meninas, o replante que eu tô falando, que eu vou fazer hoje, é um replante trocando de vaso. Tem uma plantinha que tá mais cheia, né? Num vaso mais pequeno e uma planta mais pouca, né? Num vaso mais maior. Então, eu vou trocar um vaso pro outro, sabe? Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês, meninas. Não é plantinha nova, não. No próximo vídeo, na quarta, vai ter plantinha nova, né? Que eu ganhei e vou fazer o replante e vou mostrar pra vocês. Mas hoje, é só a troca de vaso mesmo, tá, meninas? Trocar um vaso pro outro, né? E é isso aí, meninas. É o meu dia a dia. É isso aí, menina. Plantinha. Eu não mostro, ó, tô aqui, ó, que eu sei que vocês gostam das minhas plantinhas, ó. Ó, meus amores. Eu sei que vocês gostam. Não mostro direto plantinha na rotina, né? Porque, às vezes, as pessoas enjoam. Mas é o que eu faço, menina. O meu dia a dia é isso. Eu cuido das minhas plantinhas quando eu me acordo. Faço meu devocional, né? Cuido das minhas plantinhas. Faço o almoço e cuido da minha casa, meninas. É a minha rotina, né? Mas que eu gosto muito de compartilhar com vocês, tá, meus amores? Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, meninas. Se você não me segue, eu posto mais todo dia coisa pra vocês. Mas em tempo real, né? Que aqui, você sabe que é gravado, né? Tem que ser editado e tudo. Lá, não. Lá, grava e já coloca lá. Se você quiser, me seguiu lá por lá, meninas. Sejam muito... Meninas e meninos, né? Sejam muito bem-vindos lá, tá, meus amores? Meninas, já estou aqui, ó. Com essas duas plantas, meninas. A dracena, né? A dracena é rostrada, ó. Ela tem umas listras. E estou aqui com essa... Ai, gente, não sei se o nome. Todavia me esqueço. Mas eu vou pesquisar aqui e depois eu digo pra vocês, menina, qual é, tá? Aí eu tirei essa daqui. Eu tinha replantado naquele dia no vídeo. E olha, gente, como ela já está desenvolvida, olha. Olha a raiz dela. Gente do céu. Então, eu vou botar essa daqui nesse vasinho que é um pouquinho mais pequeno. Olha a diferença, meninas. Os vasos, o tamanho, ó. Eu vou botar, como ela não cresce muito doceira, né? Ela não cresce doceira, só mais pra cima. Eu vou colocar ela nesse vasinho mais pequeno que estava essa daqui, ó. É a glaunema, meninas. Essa. Quando eu me lembrei. A glaunema. Aí eu vou colocar, né, essa daqui. Nesse vasinho mais pequeno. E essa daqui, nesse vaso maior, né? Porque como ela estava bem buchuda. Ele estava bem buchudinho. Ó, redondinho aqui. Então, eu vou fazer isso, meninas. Né? Antes de começar o vídeo, eu vou fazer uma mudança lá na minha sala de jantar. E vou mostrar lá pra vocês, tá, meus amores? Eu já comecei a fazer, né? A mudança lá. Mas eu não tinha gravado. Então, vou gravar agora o resto, né? E mostrar pra vocês. Tenho bastante planta, menina, aqui pra fazer isso, né? Eu replante, mas não tenho vaso, né? Enquanto eu não comprar os vasos, eu vou ter que fazer assim. Estou aqui com a minha zamiocuca pra fazer. Tô aqui com o meu lírio da aranha também pra fazer, mas não tenho, né? Então, eu vou fazer nessas daqui. Porque eu vou botar ela lá na sala pra decorar lá, tá, meus amores? Este, menina, é um vídeo de rotina de casa, né? E a rotina minha mesmo é isso, menina. De manhãzinha, cuidar das minhas plantas, né? E limpar a minha casa. Então, eu vou mostrar primeiro eu fazendo esses replantes que eu sei que vocês gostam de ver. E eu vou replantar aqui. Depois nós vamos lá pra sala, né? Fazer a mudancinha lá, né? E decorando com as plantinhas, né? Que eu tô fazendo agora o replante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto